Geovânio de Souza, 30 anos, e Edivaldo Costa Catanhê, de 39, foram presos pela Polícia Militar na madrugada da última sexta-feira no bairro Novo Horizonte, em Parauapebas. A dupla é suspeita de arrombar e furtar vários objetos de uma residência no bairro Altamira. Os dois homens foram apresentados na seccional de Polícia Civil do município. Na delegacia, Geovânio negou participação no crime. Então o outro está mentindo, tu não está envolvido? Não sei não, isso aqui não deu nada disso não. E quem seria? Como é não o teu parceiro que está lá dentro? A ponta aí é a Tarlison. Tarlison? É. E aí tu não tem participação nenhuma nessa parada aqui? A proprietária do imóvel compareceu à delegacia. A vítima falou sobre a ação criminosa e o prejuízo para a família. Sonora com a vítima, Ofitriz. Edivaldo Costa é foragido da Justiça de Marabá. Em março de 2018, foi expedido um mandado de prisão, onde o mesmo foi enquadrado no artigo 155, que é o ato de tomar para si aquilo que não está sob a sua legítima posse, ou que não seja de sua propriedade. Os dois acusados ficaram detidos na seccional e à disposição da Justiça.